Meu nome é Everton, eu sou em planta odontista e sou da cidade de Curitiba. Antes do gorro branco nem clínica tinha, não era uma realidade pra mim. Quando eu terminei a faculdade, fiz o curso de aperfeiçoamento em planta odontia, eu não tinha perspectiva de ter clínica. Eu tava naquela busca pra ver se ali eu de repente ia trabalhar por dia em alguma clínica, ver como é que ia começar a minha carreira. Mas não tinha perspectiva nenhuma de clínica até então. E durante esses dois meses ali, bom, não foi dois meses, teve um dia específico que foi muito emocionante pra mim, que a gente tava no meio do curso, né? E eu olhei a agenda e falei, cara, tenho seis pacientes pra hoje, com só 30 dias de curso. Caralho, falei, cara, foi muito top, velho. Sabe, você vê seu sonho começando a mostrar a realização ali. Então é algo que pra mim foi muito forte, né? Muito forte. Por você validar toda uma caminhada ali de cinco anos de estudo, de curso, de aperfeiçoamento, fala, cara, valeu a pena. A turma do gorro branco com o Matheus ali faz o diferencial. Não é uma coisa falada da boca pra fora. É você ver o resultado em poucos dias. No primeiro dia do que foi proposto, eu lembro muito bem, era carnaval, tava no interior passando férias. Eu lembrei que precisava fazer exercício, fiz o exercício, não deu uma hora e o celular começou a tocar. Em meio feriado. Falei, cara, sabe aquilo que o coração começa a bater mais forte? Falei, puta que pariu, que troço louco, velho. Falei, puta que pariu.